Estamos aqui na Escolinha dos Futuros Cracks, a Portuguesa de Doquinha e Felipe. É um jogador profissional, teve várias passagens, vários clubes aqui, e participou também no último campeonato pernambucano aqui da Série A. E por aqui está visitando a Escolinha, Felipe Cachoeira. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Vim aqui na Portuguesa de Doquinha, vim olhar o trabalho que já está fazendo no Futuros Cracks da Portuguesa. E gostei muito, trabalho muito bom para esse jogo de Surubim, que precisa muito, que sonhe em ser jogador. Isso é uma oportunidade boa, bom trabalho dele. Felipe, eu queria que tu falasse um pouco da tua carreira, apesar do jovem, mas já tem um perfil vitórioso. Fala um pouco da tua carreira, dos passagens dos clubes. Pelo fato de ser novo, consegui me aproximar pelo Centro de Morense, joguei a segunda, passei pelo Flamengo de Arco Verde, pelo estadual primeiro divisão e fui para Minas, pelo Ipatinga, fui campeão da terceira e voltei para Belo Jardim. E agora vamos disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ô, Felipe, tu participou de algum trabalho das Escolinhas aqui da região? Rapaz, aqui na região do Surubim, não. Participei de um trabalho em João Alfredo, pelo INAF. E aí, o Chachá trabalhava também. Um bom trabalho lá foi feito para o Chachá e o Zeguga. E qual foi a experiência? Gostaste? Foi fundamental na tua carreira? Claro, foi fundamental, bastante. A gente precisa aprimorizar bastante e isso tem que ser desde jovem. Ô, Felipe, o trabalho aqui da Escolinha, de Comim, Chachá e o professor Júlio, é que avaliação tu faz? A avaliação é o maior possível, é um bom trabalho. Os meninos precisam disso. Esses jovens que sonham ser jogador, tem que, desde jovem, tem que começar a trabalhar os fundamentos que são importantes para a carreira profissional. Ok, Felipe. Boa sorte lá, bom trabalho. E obrigado, Felipe, pela participação com a gente. Obrigado, obrigado a todos.